Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil. Extra sucesso! Segura essa, João Maradona e vanda! Toma! Paga as minhas contas. Paga as minhas contas. Paga as minhas contas. Paga as minhas contas. Muito bem de volta por aqui. Gravando o nosso programa no Feijão de Corda Jardim São Luís. Melhor lugar pra você trazer sua família e seus amigos. Vim pra cá saborear a melhor comida de São Paulo. Tô falando. Feijão de Corda Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Trazendo ele no nosso programa e vai cantar bonito. Sabe quem tem? Cherito Costa! Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor que outra boca me substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém. Parar com que eu seja outra vez. O mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Um pobre qualquer foi tirado de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Que a vida tem horas difíceis pra gente passar. Pegaços quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você E você Amigo eu preciso de um pouco de atenção Não me leva mal se acaso eu chorar Sirva-me mais uma dose de uísque Quero estar pronto pra desabafar Foi de um beijo que eu descobri seu amê Foi no abraço que eu senti me perdendo Ela partiu pra viver um novo amor Ela me deixou aqui sofrendo Eu não sabia que ela só pensava nele E o seu corpo já estendava outra cama E aqueles lábios que aguçavam meu prazer Fiesse me dizer que não me ama Meu amigo eu perdi um grande amor Sentindo essa dor É que o homem chora Hoje a noite sem ela Sem a luz de vela É o espinho que sofrou da rosa Eu não sabia que ela só pensava nele E o seu corpo já estendia E o seu corpo já estendava outra cama E aqueles lábios que aguçavam meu prazer Fiesse me dizer que não me ama Meu amigo eu perdi um grande amor Sentindo essa dor É que o homem chora Hoje a noite sem ela Sem a luz de vela É o espinho que sobrou da rosa Hoje a noite sem ela Sem a luz de vela É o espinho O que sobrou da rosa Ah, 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 ah Sei que errei Sei que errei Te machuquei E foi sem querer Estou vivendo Por viver Mas sem prazer Nessa estrada Cheia de espinho Está tão difícil Nos entender Com os momentos que vivemos Entre nós dois Não se deixa uma chance Pra depois São tantas noites Sem dormir Sem ter você aqui Sem ter você aqui O que passou O que passou, passou Não deixe essa dor Destruir nossas vidas Volta pra casa Fica comigo O que passou, passou Não deixe essa dor Destruir nossas vidas Com os momentos que vivemos Entre nós dois Não se deixa uma chance Pra depois São tantas noites Sem dormir Sem ter você aqui Só você Me faz feliz Me dá prazer Não existe outra Como você Agora você disse Que vai embora Da minha vida Volta pra casa Fica comigo O que passou, passou Não deixe essa dor Destruir nossas vidas Volta pra casa Fica comigo Fica comigo Barulho Vamos fazer barulho É isso aí Você gosta de fazer o povo Sofrer, hein rapaz Por quê? A mulher tava chorando ali Não sei por quê Alguém beliscou ela Chamando ela Chamando ela pra Ela chamando o marido Pra voltar pra casa Tava chorando O amor dela É isso aí É pra você ver Eu tenho uma vida alegre E no mesmo tempo É sofrida Mas a vida é assim mesmo E na parte do amor Não dou muita sorte Não É Até xerito costa É Por isso que eu sou sentimental É mesmo Olha Nós estivemos juntos Gravando televisão Muito antes da pandemia É verdade Na pandemia Nós não encontrou mais E agora que nós estamos encontrando Estamos se voltando Tenho Já uns quatro anos, né? Por aí Por aí Por aí Como é que você acha Na rede social? Agora nós estamos juntos Novamente Junto e misturado Pra você me achar 011 997 07 56 50 E fala com o próprio aqui Pronto Não vai falar com o Eduardo Costa Não fala com o Teixeirito Costa Se você quiser chorar E falar de amor Já sabe É E eu tô no Youtube Eu tô no Spotify Eu tô no Instagram E assim por diante Quer mandar um alô pra mim? Eu vou mandar um alô Pra meu amigo Osmar Caroba Que é o dono dessa música última que eu fiz Tá bom? E mandar um alô também Pra o O menino meu sobrinho Que mora em Esqueci o lugar agora Ele mora Importante que ele é sobrinho É Michael Mike Alô, Michael É isso aí Um abração pra ele Falou Teixeirito Costa No nosso programa Quando tiver novidade Traz aqui pra gente Tá bom? Isso E a hora que você quiser me convidar Eu tô aqui inteirinho pra vocês Claro que eu convido Lógico Tiveram no Vindatran aqui pra gente E todos eles aí também Falou? Aê Teixeirito Falou gente Muito obrigado Satisfação hein Obrigado aí Meninas E Deus abençoe vocês todas Isso Passou no palco Do programa do Cacá Feijão de Coda Aqui no Jardim São Luís Zona Sul de São Paulo Onde você pode trazer Sua família e seus amigos E vir pra cá saborear Olha só Os melhores As melhores comidas Típicas do Norte e Nordeste Já que a gente volta Aguarde aí Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Um abraço pra galera da TV Cacá Que está divulgando o João Maradona No Brasil Extra Super Segura Lança João Maradona e Banda Toma